Meninas, olha eu aqui, gente do céu, eu tô em falta com vocês, né? É... que é aquilo, eu não tenho... vou ser muito sincera, eu não tenho tido tempo de tá olhando vídeos, de tá estudando, de tá fazendo as coisas. Primeiro que eu tô tratando de alguns assuntos, porque eu sou desse jeito, eu me adianto, eu me adianto, eu não fico sentada esperando por nada. Segundo, tem a minha família que tá aqui em Porto Alegre, como vocês todos sabem, né? Então eu tenho que dar uma atenção, eu tenho que... Agora a minha filha foi pra lá, estão querendo inventar um churrasco hoje de noite, não sei se eu vou, porque o tempo tá chove, não chove, uma hora bate um torol d'água, outra hora o sol abre assim e fica aquele solaço e esquenta, aí tu tira toda a roupa, aí tu bota toda a roupa e é isso, né? E o problema da minha rouquidão, no qual eu já falei pra vocês, eu andei tomando um sereninho, andei tomando uma Coca-Cola muito gelada e me ralei. Mas tô aqui, ó, com o meu Drops da Avic, que isso aqui eu fui da farmácia, o farmacêutico disse, não, Madu, nem te preocupa, que isso aí não é nada. House também, ó, pastilhazinha de House, eu falo demais, eu sou uma pessoa que eu sou a matraca. Ó, matraca falou e matraca tem que ser com a Babu. Ai, gente, o que que vocês acharam daquele vídeo que o Ricardo Oliveira fez? Eu adorei, eu amei, eu amei. Principalmente ele me chamando de Babu. Um beijo, Ricardo, muito obrigada. A única coisa que eu vi hoje, um colega até, um colega nosso aí me avisou e eu fui olhar. Porque se ele não tivesse me avisado, eu não teria visto. O coitado do Gobel. Gente, o coitado do Gobel foi roubado de novo. Roubaram os peixes do Gobel de novo, gente. Aí o Gobel tava na beira lá do tanque dele, né? Aí ele dizendo que não sabia o que que tava acontecendo, que os peixes, ele tava botando a ração e os peixes não tava subindo. Que aquela água era muito... Aí o rapaz que filma disse assim, Gobel, será que não morreu? Porque, né, essa água tá muito fraquinha, o oxigênio tá pouco. Não, essa água tá boa. Água bem limpinha, olha só, chega a ser transparente. Gente, gente do céu. Olha, vocês não têm noção daquele, do tanque do Gobel. Ele falando, a água é verde, né, gente? A água é verde, é uma água escura, é uma barbaridade. Eu acho, não, aí o rapaz disse, não, mas de vez em quando eles botam a boquinha pra cima pra poder respirar. Eu digo, minha nossa senhora. Pois é, daí assim, o seguinte, eu vou dar uma ideia pro Gobel. Gobel, você está sendo roubado dos seus peixes. Como eu tenho assistido muito a CPI, eu quero, gente, eu quero que vocês abram uma CPI aí pra gente tratar de todos os casos que estão acontecendo. Que Madu está sendo acusada, que Madu está sendo processada, que Madu está sendo vítima. Que a Madu está, oh, meu Deus do céu, é tanta coisa. Aí, então, vamos fazer uma CPI, vamos chamar toda a turma. Aí tem fórum, aí tem, assim, um lugar grande que possa botar um monte de banco, um monte de cadeira, pra gente poder debater os assuntos. Gente, vocês já pensou como seria bom, né? Seria muito bom se todo mundo se reunisse e eu no meio. Mas eu queria estar no meio. Pra debater os assuntos, né? Pra debater os assuntos e vamos lá e vamos cá e vamos lá e vamos cá. E vamos ver quem é que ganha, quem é que pede, vamos ver se nós vamos patrocinar alguma coisa. E é isso aí, é por aí. Olha só como eu tô falando até grosso. Tô falando muito grosso. E, gente, é isso aí. Até tô com pena do Gobel, coitadinho, né? Tão indo tanto tanque de peixe que tem lá. Já foram, já é a segunda vez que roubaram. Ele entrou no tanque, ele botou a rede, não sei quantas vezes, olha, não apareceu peixe nenhum. Eu acho que, eu acho que tem algum bicho, porque eu não acredito, né? Que aquele tanque lá no escuro, ele passa o dia todo ali, né? Já sai tarde dali. Alguém espera que ele saia pra ir pegar os peixes, mas se eles são, se todo mundo é conhecido, se todo mundo é amigo. Porque ali, eu acho que não tem ninguém que não conheça ninguém. Eu acho ali que todo mundo conhece, eu acho pelo menos, que todo mundo conhece todo mundo. Como é que vai alguém tirar logo os peixes do coitado do Gobel, gente? Eu não tô acreditando nisso. Nós temos que marcar uma CPI. Vocês se reúnam aí, todos os youtubers, aqueles que gostam de um cafezinho, que gostam de uma cervejinha, que gostam de uma pituzinha. Vamos se reunir tudo. Eu levo chimarrão. Não se preocupe, que eu levo chimarrão, pezinho de moleque, né? Aí vamos sentar tudo assim, bater um papo, botar as fofocas em dia. Vamos ver quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, quem foi que roubou os peixes do Gobel, quem foi que teve doente, quem foi que não teve doente. Olha aí, assim vai ser. E assim vai ser, né? Então, é isso aí, gente. Não tem muita história pra contar hoje, não. Porque vocês sabem, minha família tá aqui. Mais uma vez eu tô dizendo, eu tenho que dar atenção, minha gente. Porque eles já vão embora dia 21, dia 21 logo em seguida, né? Tu vê, hoje já é 15, tem só mais seis dias. E a gente tem que dar atenção, porque a gente passa tanto tempo sem se ver, né? A família, eu amo minha família. Tem muita gente que, graças a Deus, aquele que tem a família. Outra coisa, gente, que eu fiquei muito triste foi pelo falecimento, né? Da dona Rony. É uma senhora também que tinha um canal, né? Ela tava meio desaparecida porque devido tá muito solitária, devido não tá podendo ver os netos, os filhos. Devido a pandemia, né? Diz que ela dormiu e não acordou mais. Mas que Deus dê o conforto de toda a família dela, né? Dona Rony, canal da Rony. Uma coisa assim, né? Que Deus a tenha em um bom lugar por muitos e muitos anos longe de todos nós, né? E é isso aí, meus brilhantes, né? Nove horas da noite eu vou fazer uma live pra gente conversar, tá bom? Nove horas. Eu tô cuidando da minha netinha porque minha filha foi fazer as unhas, botar aquelas unhas de gel que eu vou botar. Mas deixa as minhas unhas ficarem mais fortes, que elas não estão fortes. Estão precisando de uma vitamina, vou até tirar esse esmalte. Eu não posso estar com esmalte nas unhas, né? Ontem eu caí, eu fui limpar a casinha do meu cachorro, me debrucei na telha de brasilite, a telha quebrou, me fui ao chão. Mas assim como eu caí, eu já subi, minha filha, porque eu sou assim, eu sou dessa. Gente, eu quero outra vez mandar um abraço aqui pro Ricardo Oliveira, pelo aquele vídeo que ele fez. Adorei ele me chamar de bambu. Sabe que bambu é uma coisa forte, né? E sobrevive a tudo. Sobrevive a tudo. Então é isso, meus brilhantes, vocês me desculpem, muito obrigada. Nove horas, se Deus quiser, vamos fazer uma live. Fui, beijos, minha gente.